A CIDADE NO BRASIL Com a nova aplicação Bimbi, tenho um mundo de coleções para me inspirar. Tenho as minhas receitas sempre à mão, no intervalo para o café, na minha hora de almoço ou ao fim do dia em família. De uma forma simples e divertida, crio os meus menus. Faço listas de compras no abrir e fechar de olhos. Nunca foi tão fácil. Aplicação de receitas Bimbi. A solução sempre à mão. Já disponível na Apple Store.